O vulcão Sinabung, na Indonésia, cobriu uma vasta região ao seu redor de cinzas. Segundo as autoridades, pelo menos 15 pessoas morreram por causa da erupção. Quase todos eram turistas que entraram clandestinamente na área isolada para tirar fotos. Mais de 100 socorristas buscavam sobreviventes sob uma espessa camada de cinza de quase 30 centímetros. A localidade de Sukameriá, na ilha de Sumatra, a 3 quilômetros da cratera, foi a mais atingida. O vulcão Sinabung estava adormecido há 400 anos, mas despertou em 2010. No sábado à noite, esperiu lavas a 2 quilômetros de altura. A Indonésia fica no chamado Círculo do Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. O país tem 129 vulcões ativos.